E na madrugada de hoje, quatro homens em dois carros e fortemente armados arrombaram dois caixas eletrônicos na cidade de Demerval Lobão, que fica a cerca de 34 quilômetros de Teresina. Os caixas arrombados foram do Banco do Brasil e do Bradesco. As primeiras informações dão conta de que os bandidos estavam usando farda do exército e saíram em fuga em direção à capital. Teriam entrado na estrada do Rua do Anel, no sentido sudeste da capital, seguindo para o sentido sudeste. Os moradores disseram que as explosões puderam ser ouvidas de vários pontos da cidade. Ainda há a suspeita de que quatro pessoas tenham sido feitas reféns. Mas a polícia militar não confirmou ainda essa informação. Nós poderemos atualizar essas informações ainda no Notícia da Manhã de hoje.